E antes de mais nada, aqui vai uma advertência aos adoradores de mitos, hein? Esse vídeo aqui, ele tem um conteúdo altamente iconoclasta. Como toda nitiana, eu sou bastante cética com relação a ídolos, tá? Aliás, cética é pouco. Na verdade, a minha descrença em mitos, em heróis, em falsos messias, ela é total, absoluta. Então, não esperem que eu me proste diante dos seus ídolos. Dito isso, vamos ao que interessa. A Polícia Federal foi rápida e foi eficiente para encontrar quatro supostos hackers que teriam invadido os celulares, entre eles o do ministro Sérgio Moro, o do procurador Deltan Dallagnol e também o do economista Paulo Guedes. Esperamos a mesma rapidez e eficiência para a prisão dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e também para a condução coercitiva do suspeito de lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito, o motorista do Flávio Bolsonaro, o senhor Fabrício Queiroz. Estamos aguardando, hein, Polícia Federal? Bem, ao contrário do que revelara o perfil fake pavão misterioso, que é fonte de informação para uns 100 números de idólatras e incautos, pois bem, o hacker de Moro não era russo, como dizia o tal pavão, era de Araraquara mesmo, do interior de São Paulo. Mundo pequeno, né? Bem, de acordo com a inteligência da Polícia Federal, Gustavo Henrique Santos, Suelen Priscila, Danilo Cristiano e Walter Delgatti Neto cometiam crimes cibernéticos, como fraudes bancárias, e conseguiram sim ter acesso ao aplicativo Telegram de celulares de várias autoridades, entre elas, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Caso resolvido, bem, Moro, o chefe da Polícia Federal, que teve conversas antirrepublicanas vazadas para a imprensa, garante que sim, caso resolvido. Os hackers foram presos, fim de papo, ponto final. Por meio da sua conta no Twitter, o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, ele afirmou que os suspeitos que foram apreendidos, os quatro suspeitos apreendidos pela PF, seriam sim a fonte que repassou os diálogos comprometedores para o site da Intercept Brasil. A informação, no entanto, de Moro, não foi confirmada, nem pela polícia, que interrogou os quatro suspeitos, nem pelo Ministério Público, que acompanha as investigações, tampouco pelo juiz do caso. Em resposta a essa ilação do ministro Moro, o jornalista Glenn Greenwald, que publicou as conversas de Moro e Dallagnol, ele disse que a prisão dos supostos hackers não muda as evidências de ilegalidades cometidas pelo ex-juiz em conluio com o procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol. Segundo Glenn, não se deve ter fé cega em investigações promovidas pelo Estado, é preciso manter o ceticismo como um muro bem alto. Bem, um jornalista americano, premiado internacionalmente pela série de reportagens que revelou o esquema ilegal de espionagem do governo americano, Glenn lembrou que, no caso Edward Snowden, os governos dos Estados Unidos e do Reino Unido também tentaram essa mesma tática, essa mesma manobra de Moro, ou seja, despistar a própria má conduta apontando outros criminosos, disse Glenn Greenwald. O editor executivo do site The Intercept Brasil, Leandro de Mori, ele foi além e ele disse que quem repassou os diálogos vazados de Moro não foram os quatro suspeitos presos pela Polícia Federal. De Mori mandou um recado ao ministro. Ele disse o seguinte, num país sério, o investigado seria você. Fecho aspas. Desde junho, o site The Intercept Brasil vem publicando mensagens e áudios trocados entre o chefe da Força-Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, e o então juiz do caso, Sérgio Moro. Especialistas em direito dizem que, de acordo com o Código Penal, processos originados na Lava Jato podem sim ser anulados se ficar comprovado que o juiz do caso agiu parcialmente, orientando e auxiliando uma das partes, como ficou bem evidenciado nos vazamentos. Outros veículos de imprensa, como, por exemplo, a revista Veja, o jornal Folha de São Paulo e a Band News, através do jornalista Reinaldo Azevedo, passaram a ter acesso também a todo o material e também publicaram esses diálogos de Sérgio Moro e Deltan, chancelando a veracidade dos vazamentos. Então, não é só o The Intercept que está publicando essas mensagens. Ao se deparar com a gravidade dos fatos trazidos à tona pela imprensa, ainda assim, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, desistiu de abrir procedimento, um procedimento administrativo contra Sérgio Moro, que poderia sim ter perdido o cargo de juiz como punição. Mas como ele foi nomeado, como ele foi nomeado, premiado com essa nomeação por Bolsonaro como ministro da Justiça, Moro acabou antecipando, se antecipando e pediu para sair da magistratura. Então, essa foi por pouco. Já Deltan Dallagnol está sendo alvo de uma investigação do Conselho Nacional do Ministério Público e ele sim poderá ser punido. Apesar das evidências, juiz, ex-juiz e procurador negam a veracidade das mensagens. Mas, vejam bem, se as mensagens divulgadas pela imprensa são falsas, por que então que a Polícia Federal prendeu os hackers? Alguém responde essa pergunta? Boa noite, Brasil!